Música Música Eu fui no mar de mamãe, rei que se pode Eu vi um bicho, mamãe, de molho só E o cheiro, mamãe, de molho só Abre na boca, mamãe, para me comer Eu fui no mar de mamãe, rei que se pode Eu vi um bicho, mamãe, de molho só E o cheiro, mamãe, de molho só Abre na boca, mamãe, para me comer Olha, 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 olha Olha, olha, olha Olha, olha thexide E olha, olha, olha Olha, olha thexide Abre na boca, mamãe, para me comer Olha, olha, olha comprendre Música Música